Bom dia! Que maravilha! Começando mais uma das nossas manhãs sem limites. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, e nós estamos fazendo aqui nesse canal uma série de vídeos sobre Desperte Seu Gigante Interior, um livro de Anthony Robbins. E eu espero que você esteja gostando, porque a gente está falando sobre metáforas. Muito bom! Bom, tem gente que fala assim, gente, eu trabalho como um burro de caga, eu trabalho como um camelo, isso aqui é um trabalho de escravo, lerê, lerê, eu trabalho como um cavalo. E aí a minha pergunta é, como é que você acha que quem fala assim se sente em relação ao seu trabalho? Com todo o poder que as metáforas exercem sobre a nossa vida, é muito bizarro que a maioria das pessoas nunca escolheu conscientemente as metáforas que vai usar na sua vida. E de onde que a gente tira as nossas metáforas? Provavelmente dos nossos pais, dos professores, dos amigos, das pessoas que a gente tem por perto. Lembra? Você é a média das não sei quantas pessoas que tem. É porque a gente realmente, através do convívio, vai adotando as metáforas dos outros. Muitas pessoas têm metáforas que ajudam as pessoas na vida delas no trabalho, por exemplo. Mas criam problemas em casa. O Tony Robbins relata que conhece uma advogada que quando o marido, coitado, começava uma conversa absolutamente inocente, daqui a pouco tinha a sensação de que estava sendo uma testemunha interrogada num tribunal. Não vai dar certo isso num relacionamento pessoal, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as metáforas que a gente escolhe. Aquelas que funcionam no trabalho, às vezes não funcionam nas relações pessoais e vice-versa. E que metáforas a gente tem usado, por exemplo, para essas pessoas da nossa relação pessoal? Tem quem chama o seu par de megera, de ditador, de carcereira, de prisioneira, me sinto prisioneiro, vou lá pra prisão. Chama o casamento, quando vai casar, fala game over, algema, prisão, olha que horror, gente. Tem opções mais fortalecedoras para pensar no marido, no par, no cônjuge, na esposa? Paixão, a melhor metade, metade eu não gosto muito não, porque parece que a gente está pela metade, a gente é inteiro, né? Prefiro a melhor companhia, a parceira da vida, a companheira de equipe, alma gêmea, o Porto Seguro, Porto Seguro fui eu que acrescentei na lista, não é do livro não, porque é meu, eu uso. E que metáforas a gente usa para as nossas crianças? Os capetinhas, os diabinhos, os pirralhos? Ai, sua porcariazinha, sua pergoinha, seu bui... Cuidado, viu? Muito cuidado. O Tony traz uma história de um amigo dele, que chamava as crianças de diabinho, não era pai, ele só tinha contato com criança, filho dos outros, né? E enquanto ele manteve essa metáfora para as crianças, né? Você pode imaginar como que as crianças reagiam a ele, porque o mundo é assim, a energia que a gente emite volta, né? Até que ele teve a oportunidade de ser Papai Noel numa loja, e centenas de diabinhos sentaram no colo dele. Essa experiência deu a oportunidade dele ter uma nova visão sobre as crianças. E ele mudou a metáfora de diabinhos para ursinhos, passou a chamar as crianças de ursinhos. E aí, isso também mudou completamente como ele se sente em relação às crianças, né? Então, muitas vezes, a gente pode ter metáforas sobre as nossas relações com os outros. E sobre o nosso corpo? Que metáforas a gente usa para o nosso corpo? O Tony conta que trabalhou isso com um participante que estava muito obeso, mais de 80 quilos acima do peso que era esperado para ele. E aí, ele perguntou para esse participante, como é o seu corpo? E o cara respondeu, não é nada, é apenas um veículo. Aí, o Tony disse, mas um veículo de qualidade? E o participante disse, não importa que seja um veículo de qualidade, importa que me leve onde eu quero ir. Era evidente que tinha uma necessidade de mudar a metáfora. A pessoa, aquele participante, ele era um cara espiritual, um cara lindo, um cara intenso, um cara bacana. Mas, ele precisava de uma nova metáfora para o seu corpo. Como vai tratar o seu corpo? Se você entender que ele não é só um veículo para transportar você de lá para cá. E aí, ele perguntou, como é que você vai tratar o seu corpo? Se você realmente entender que o seu corpo é o templo da sua alma? É o templo do seu espírito? Aí, o cara deu uma parada para perceber que, opa, isso fazia sentido. Isso era verdade. Mudava um pouco ali como ele percebia as coisas. E aí, ele falou, eu preciso fazer algumas mudanças. E isso aqui também, gente, me ajudou. Na época que eu li isso aqui, eu emagreci 17 quilos em quatro meses. Porque como eu estava tratando o meu corpo? Eu estava vendo o meu corpo só como uma ferramenta de trabalho, assim e tal. Mas, não como o templo do meu espírito, da minha alma, da minha essência. Como você trataria um templo? Pensa bem, de verdade. Você colocaria dentro de um templo enormes quantidades de alimentos gordurosos? De açúcar em excesso? O senso de reverência pelo corpo transformou aquele homem. Agora, ao fazer compras num supermercado, ele se pergunta, eu colocaria isso num templo? E aí, ele faz escolhas melhores. Resumo da história deste homem. Em seis meses, ele tinha perdido 60 quilos. Bom, foi isso que eu quis trazer nesse vídeo sobre metáforas. Eu acho que está de bom tamanho. Você pensar na metáfora que você tem no seu corpo, para a sua vida, para as suas crianças, para os seus relacionamentos, para o seu cônjuge. Vai fazer muita diferença na sua própria vida. Eu te espero num próximo vídeo, para a gente continuar falando sobre o livro Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Um beijo, gratidão sem limites por você estar aqui e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus